Você me fez falar Coisas que eu não sei de onde veio Falei até que não gostava de você Mas menti para o meu coração Em nome desse nosso amor Peço desculpas se te magoei Eu só falei aquilo por falar Talvez ciúmes de você Eu lembro quando começou Foi um convite para um jantar E quando olhei dentro do seu olhar Vi o futuro desse nosso amor Seus olhos transmitiram Toda história que íamos viver Mostrou momentos que eu pude crer Que jamais terminaria assim Porém nossa história Só merecia um final feliz Eu me arrependo por tudo que fiz Mas a vida continua amor Agora estou sentindo O que eu senti há muito tempo atrás Folha do outono Quando ela cai É dando a chance Pra outra nascer Em nome do meu coração Em nome desse nosso amor Peço desculpas se te magoei Eu só falei aquilo por falar 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 Talvez ciúmes de você